Pessoal, bora fazer a Unbox aqui de um USB-C a bar a Nintendo Switch. Fica por aí. Então, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Comprei no Aliexpress, claro. Estive à procura de um que tivesse bom feedback e tivesse um bom aspecto. Então, o que é que eu vos posso mostrar? Vou abrir. Conseguem ver aqui que tem USB-C, mais um aspecto pequenino, mais pequeno comparado com o carregador da Nintendo Switch, por isso vem a diferença. Tem também a opção para ligar por HDMI. Este é o Power, por isso o que aconselham sempre é a pessoa utilizar o carregador original. Tem aqui o plástico que eu vou deixar. Bem, o que é que vem cá dentro? Tem aqui um 3. Bem, um manual, 4 capas de resolução, idade... Mais um papelinho. Switch. A minha ideia é isto, ir comigo nas viagens. Assim, levo a minha Switch. Mais isto, mais um carregador. E está feito. Este é o carregador original da Nintendo. Vem a ver aqui que diz Nintendo. E ligamos. E está a carregar. O carregamento. Está aqui o ícone. Por isso, está a funcionar. Está tudo pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Tchau. Então estamos aqui na televisão. Está aqui ele ligado com o cabo de alimentação original e também com o HDMI. Desligar. Então, está a funcionar? Vamos ver que está a funcionar. Funciona sem problemas. Muito obrigado.